Produção, é música de uns, pra demonstrar minha raiva, que eu tô puto. O que dizer nessa gameplay comentada, em que eu estou gravando nesse certo momento? O que dizer? Play comentada, do novo modo de jogo, o Plink. Porque hoje, pra quem não sabe, CodeBO3 lançou uma atualização, dia 28 do 8. E lançou um novo mapa, chamado Stronghold. Um mapa que eu achei ruim, muito ruim, pra falar a verdade, que era muito ruim. Porque eu achei muito adábil, muito jumps, muitos jumps. E, eu falei, ok, tá, novo mapa, vai dar pra ter mais coisa pra fazer, legal. Boa adição. Até que, eu vejo o início do modo de jogo que eu mais gostava na W. Plink, Plink. Aí que vocês viram que eu acabei de pegar o satélite na gameplay, que eu fiz a gameplay mais linda da minha vida. Então, eu vejo que não funciona bem esse sistema de Plink, dessa desgraça de B.O.3. Ou o time, se o teu time é ruim, se o teu time foi ruim um pouco, esquece. Tu não vai conseguir. Se o time foi ruim, tem que ter uma cooperação da equipe, uma coisa bem estranha e ruim que tem no B.O.3. Não sei o que acontece, isso é ruim. O que é que eu dizer dessa gameplay? Foi sensacional, eu peguei 3 kills, meus 3 kills streaks. Eu já peguei o Talon, só que eu nunca pego o kill com esse de Dragonfire, de novo, aí. Nunca peguei uma, só peguei 2, 3 kills com ele. Nessa parte, eu acho que eu peguei 2 ou 1. E na última parte que eu joguei, eu também peguei 2 ou 1, então eu achei ele meio inútil. Dragonfire bem podre mesmo, horrível. É triste, o Dragonfire do B.O.2 era melhorzinho. E aí eu pego o Miss Firestorm agora e vou tacar essa desgraça, mas vamos voltar pra review. Então, vamos começar com os negócios. Os bagulhos bons. O bom é que até o nosso novo modo de jogo adiciona as coisas boas, que são o All Ride, aquele pulo loucão lá, que ajuda um pouco na gameplay, vou falar a verdade. E muito até. Já o resto, pessoal, é tudo ruim. Ó, já peguei só uma kill. E, cara, você não tem noção como tudo é ruim. Os specialists não facilitam a coisa. Não muda nada, só serve pra pegar kill. Quer pegar kill? Vai nesse modo aí, vai. Porque pra marcar ponto nessa desgraça, é um saco. A primeira coisa que eu acho horrível, spawn kill. Sério, olha... Tem umas... Sabe aquele início? Em que eu fiquei matando um monte de gente? Então, eu tava fazendo spawn kill? E não é pouco. Tu fica no spawn, tu nasce perto dos caras. Isso não é normal, tá ligado? Isso é uma coisa muito... Sei lá, idiota essa ideia aí de ter um spawn kill. A tua, teu spawn seja certamente ali ou perto dali. Isso é idiota, escroto. Não faz mais isso, Activision. Quer dizer, 3 art, Activision. Por favor, para. Pegue aqui ou até fica fácil. Nesse modo de jogo. Olha ali, eu já peguei até o Talon, que só peguei uma vez. Agora tô pegando a segunda vez em gameplay. É a primeira gameplay gravada. Eu quero trazer um comentário dessa gameplay aí. Que... Essa foi a primeira gameplay boa que eu peguei gravada. E não foi tão boa assim, como todo mundo... Tem gente que pega 36 barra zero. Ou sei lá. É... Eu peguei uma coisa boa até pra mim. Pelo menos pra mim, isso é uma gameplay boa. Eu acho... Realmente boa. E essa hora foi um burro que taquei o negócio lá longe. Puta merda. Olha só. Esse é um problema. Que nos mente no trailer. No dia W. Não lembro se isso daí é. Que no dia W ele dava... Ele dava... Ó. Novo modo. Uplink. Aí tacava o... Eu não vou mostrar a cena do trailer por causa que não pode dar frag. Frag. Aí dá um... Tipo, tacava o uplink na mão do cara. E o cara desabilitava as armas. Na hora. E eu tentei fazer isso. Isso não... Doesn't work. O cara vai se mexer. Vai desviar de algum jeito. E cara... Olha agora. Exemplo de spawn kill. Olha só. Eu nasci perto. Olha só. Ali do lado. E o spawn tava ali cara. De um cara que acabou de nascer. Provavelmente tava ali ó. E eu faço o último aqui da parte da hora. E eu matei o cara. E tava... E tipo... É muito ridículo isso. Tu nasci ali do lado. Cê acha que isso é normal? Isso tem que ser resolvida rápido cara. Não é uma coisa que... Você tem que deixar. Gamers Pro. Os caras que ficam... Querendo fazer as porra louca. Lá ficar... Sendo vida louca. E fazendo os negócios. Tão aqui no uplink demais. Eu peguei... Eu peguei slime porque eu tava pouco fodendo. Eu tava gostando desse modo. Peguei assim. Dane-se. Eu não tô gostando desse modo. Sério. Isso aí é gostar pra você. Então... Se eu moro em outro mundo. Porque eu... Odeio esse modo. A partir de hoje. É o pior modo. De biota. Eu acabei de morrer caindo. Por causa do mapa que é ruim. E... Cara. Esse foi o único mapa que funcionou bem. Esse negócio. O mapa da neve é uma merda pra jogar isso. Não jogue naquele. Não jogue. O time adversário. Quando tu tem um time... Teu time tá indo... Teu time não tá matando... Tá fazendo coisas... Ruins. Não tem ninguém pegando o satellite. Desiste da partida, cara. Marjanta. Defeat. Na hora. Eu vou perder essa partida ainda. Na hora que eu tô indo bem. E tipo... Cara. Não fica nessas... Não gasta o tempo nisso daí. Tem mais gente... Tá mais gente jogando isso daí. Tem muita gente... Tem 3% das pessoas que estão jogando isso daí. Tá aparecendo lá. Que tá 3% das pessoas jogando. Tem 3 match no PC. Que eu jogo no PC. Tem 3 match abertas geralmente. Dessa partida. Se não 2. E eu não achei uma... Coisa muito estranha. Porque tá todos os jogos mais ou menos... Se eu tenho death match e domination. Domination ainda tá fraco. Vai ver. E os outros modos são bem... Bem fracos. Ao mesmo tempo. Mas voltando pro assunto. Acertar o satellite naquela desgraça. Que ele... Coisa. Aqui tem que acertar. É uma merda. Que... Como? 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 Quem que foi? Não, sério. Não. É... Então. Fazer um ponto num time em que não faz porra nenhuma. Não tem defesa. Como eu que não tive defesa nessa partida. Não foi sentido. Não tem coisa... Realmente boa. Aí nessa... Olha aí. Tacaram o satellite na minha mão. E ele tá fazendo aquela coisa que apareceu o trailer. Ele conseguiu. Só que... Puta merda. Me confundiu pra caralho. Não sabia o que fazer da vida. E... Não sei... Agora. Essa parte aí. Que eu digo que eles vão em grupo. Olha só. Tava lá de boa. Não. Não é ainda. Não. É lá no final. Mas no final. Acho que. Tava lá de boa. E aí veio um bando de cara. E eles tão muito bem informação pra pegar o satellite. E... Cara. Tá escrota demais. Olha esse cara dando spawn. Tipo, tava no spawn da gente. A gente tá vendo que a gente ia nascer ali. Então os caras já tão ligado. Que... Tem spawn kill. Então os caras já vão começar... Ah, mas... Desculpa que eu tô um pouquinho gripado. Vão começar já... Se tocar que tem spawn kill. E vão começar a fazer isso. É como todos os modos. Ah, a faquinha tá boa. Ou vou usar a faquinha. De cara tá boa. Então vocês tão ligado. Como os jogadores de COD. Tipo, eu achei um erro. Uma coisa muito boa. Que tá muito a kill. A galera adapta já. E... Acaba com todo mundo. E... Como de costume. Esse... Como eu tô dizendo. Esse modo não me impressionou nada. O AW tava muito melhor com isso. Mas eu tinha double jump. Dava pra fazer uns bagulho louco. Esse daí é... É. Fraco. E ainda o perigo de poder tá com o satélite na mão. Lá na agitação. E tem um momento que vai acabar. Meu Deus. Tu cai no meio do nada. E ainda tem perigo do time te xingar. E quando o time te xinga. Não é nunca legal. Não é. Não é nunca legal. O time fica xingando assim. Oh, tá um bosta. Caiu. O teu atlete no... Na puta que pariu. Ocupa toda a tua. São lixo. São lixo. Como de costume. Acontece que os jogadores de COD. São muito invocados. E... E certo. Tu vai se irritar muito. Vai todo mundo te chamar de lixo. De vez em quando. Uma partida de bagulho louco. E... Claro. Vai dar muita merda pra você. E sim. Eu não sei se eu já falei isso. Mas eu estava muito ansioso pra esse modo. E quando eu vi que ele tava já... Já funcionando. Eu fiquei... Pô, tá que pariu. E o pin que eu adorava na W. E agora que eu vou testar na beta. Eu vou finalmente poder jogar esse negócio direito. Com alguma pessoa e tal. Não. Estava totalmente ganado. Tá uma merda. E... Sério. Queria que estivesse melhor. Fizeram... Muito. Muito. Muito mal feito. Botaram lá por... Botar. Parece. Não tá muito diferente. É muito importante botar uma diferença da W. Tipo... Olha. Essa cesta aqui. Essa tá casi de tal lugar. Dava mais ponto. Algo do tipo. Pra não ir no ver em nada. Conta sem contra o V da W. Pronto. Aplink do B3. Só que do B3 ficou pior. Depois da W podia dar uns double jump. Logo. Damos uma nova ninja lá. Você ia voando. Nuno mortal carpado lá. Uns bagulho. Mas isso daqui é só... Do B3. É tipo... Mas... Tá muito no chão. Isso daqui. Esse... Esse apelique no chão não ficou tão bom. Aplink igual a W. De ficar pulando. É muito melhor do que você tem que amar uns presos no chão. E... Isso é ruim. Muito ruim. Porque a Aplink foi prejudicada pra fazer no ar. E agora que eu tenho... Agora que tu vê como estão se organizando. Olha só. Agora que eu percebi que tá todo mundo se organizando desde o início. Chamei o cara pra vir por ali. É que vocês viram ali. Calma aí. Eu vou... Repar. Quero depois passar no final essa cena. Vou fazer isso aqui. Com o meu sexto sentido apita. Que é um perk ali do mapa. Começa a apitar igual um muco. Uma hora. Olha. Viu todos os caras por ali. Uns três, quatro. Depois eu mostro... Eu vou repetir essa cena agora. Porque a Aplink já tá acabando. E vai aparecer que eu perdi. Boa toda. Eu mato um cara. E a Aplink já vai acabar. Com um final bem estranho. E... Sério. Eu odiei essa coisa. E vamos botar logo isso daí. Porque olha. A última aqui foi do cara. Que tava todo mundo matando. Olha só. Com essa War Machine. Tá bem OP. Mas dá pro gasto e... Então você já sabe, né? Aplink não. Não. A W sim. Aplink no BO3 não. Não. A W uplink sim. BO3 uplink não. Como prometido aqui está o mapa. O sexto sentido é um perk que tu consegue ver onde as pessoas estão. Aí está o mapa rolando. E vai dar uma coisa vermelha na tela assim. Pra onde é que vai estar a direção. Isso pra que dá muito AP. Porque não dá muito tempo de reação geralmente. Isso. E olha só agora. Vai apitar igual um louco. Eu fiquei estranhando assim. O que deu? Começou. Eu pensei. Cacete que tá dando. Tá na câmera lenta. Agora eu botei. Pra vocês verem. Olha só. Tá tudo. Tudo. Eu começo a apitar de novo. Aí eu fico. Cacete que deu. Olha. Aí o cara morre. Aí eu fiquei. Eita o porra. Aí começou a apitar tudo. A gente ficou louco já. Aí a gente ficou louco. Ficou brilhando pra sempre. Eu fiquei já puta que pariu. Então né. Já viram. Tem formação gigantesca. Mas é isso. Valeu. Falou. Enquanto o negócio se sente da pita. Eu vou embora. Valeu. Falou. E fui. Eu não vou calmar meu coração. Quando te arrem a periga desse jogo. Tchau.